Para você que está querendo comprar um carro novo, o show de ofertas do Auto Shopping Global é imperdível. Tem apoio WebMotors e Santander Financiamentos com taxas especiais. Aí você vai consultar as condições, são mais de 70 lojas, 3 mil ofertas e dá uma olhada na estrutura. Você tem aqui a maior pista de test drive, tem estacionamento amplo, despachante, corretora de seguros, serviços automotivos e até carting door. Todo mundo se diverte e você compra um carro novo. É para pesquisar, é para negociar, traga o usado na troca, tudo isso num lugar só. Aproveite para trocar seu carro agora, aqui no Auto Shopping Global. Fica na Avenida dos Estados, número 8000, em Santo André. Para mais informações, o telefone é o 4977-9000. Você pode baixar o app, pode entrar também no site autoshoppingglobal.com.br, dá uma navegada. Encontrou um carro? Venha ver de perto, faça um test drive, venha comprar seu carro novo no Auto Shopping Global. O mundo de carros para você.